Respire, inspire e sinta essa energia tão vibrante e que precisa de você. Venha descobrir essa beleza única, uma beleza amazônica, uma riqueza brasileira. Aqui encontramos muitas Amazônias na Amazônia. Eu vivo nesse território poético-político que é plural. E tudo isso, tudo isso, a música, as artes visuais, todo o nosso processo de cultura indica que Belém pode ser sim uma porta para o Caribe. No meio disso tudo, mostrar para o mundo o poderio da nossa musicalidade. A Amazônia também é rica na música. Algo que me faz sentir viva, como essa imensidão de floresta, é poder contemplar o silêncio cheio de cantos e assovios sobre as árvores gigantes e imponentes. Eu vivo a Amazônia de forma harmônica e respeitosa. Acredito nas pessoas e no poder de suas relações. Vive e sinta essa Amazônia quando fecho meus olhos. Vejo um rio de ouro, rio de pretos e indígenas, meus ancestrais, que nas margens desse rio, o rio Urupi, construíram quilombos, que resistem desde o período da invasão colonial. Sou um sobrevivente. Primeiramente, eu agradeço a Deus por ter nascido aqui nessa região e também fazer parte dessa cultura amazônica, de estar todos os dias compondo e inventando novas tecnologias musicais. Culturas diversas são muito importantes para a formação do indivíduo. Todo conhecimento é válido. Uma Amazônia viva depende de você se conectar com ela. Depende de você viver essa energia verde que pousa e grita com todas as suas forças. O quanto é gigante, mas também o quanto é frágil. Por isso, Amazônias. Repleto de cores, sabores, sons e sensações. Música Música Legenda Adriana Zanotto